E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do 100 Clubes FC galera Bom rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos ver Como foi a estreia do zagueiro Bastos com a camisa do Botafogo Já faz um tempinho que o Bastos estava treinando Está muito bem fisicamente E ontem chegou o grande dia dele fazer sua estreia com a camisa do Fogão E foi bem, agradou os torcedores do Botafogo Provavelmente deve ter mais oportunidades O Bastos com a camisa do Botafogo Claro que nessa temporada a zaga do Botafogo está muito encaixada Com o Adrielson, com o Cuesta Mas o Bastos ali é um reforço importante Um zagueiro com características diferentes que o Botafogo ainda não tinha no seu elenco Beleza? Então deixa o like aí embaixo Muito importante o seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal Não se esqueçam de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Botafogo e de WhatsApp Para que mais torcedores possam conhecer o nosso trabalho É muito importante o seu compartilhamento Show? Vai fazer sua aposta nos jogos de hoje do Brasileirão Hoje tem jogo do Flamengo contra o Cruzeiro Hoje tem jogo do Fluminense contra o Corinthians É na PagBet Primeiro link no comentário fixado Melhores cotações possíveis do mercado Acertou, tá pago, não tem eu Bora pro vídeo Essa foi a estreia de Bastos com a camisa do Botafogo Entrou junto com o Diego Costa Ali a gente já viu né cara, que a panturrilha do cara é grande né irmão Olha aqui, tem que até cortar a meia Para ficar mais confortável na panturrilha Olha aí Bastos Entrou jogando pelo lado esquerdo Cara, uma coisa muito interessante no Bastos Olha aí esse lance aí que ele ganha falta Ele é um bidestro Bate com a perna esquerda E com a perna direita com a mesma qualidade Tem uma qualidade de saída de bola muito boa o Bastos Quem já acompanhou sabe Começou aí ganhando essa dividida Como não tem viagem perdida ali Ele fez a falta realmente para parar a jogada Fez ali o corte de cabeça o Bastos Mais um corte de cabeça Conseguiu ali fazer interceptação Foi puxado, mas o juiz não marcou a falta Vocês viram ali que o maluco do América Mineiro puxou o braço dele E esse aí foi o grande lance do Bastos Rapaziada, esse foi o grande lance dele na partida Esse aqui ele salva o gol Simples assim Velho, esse aqui ia ser gol do América Mineiro Ou não ia Ó Tirou com o pé Se chocou com a trave Já entrou no espírito do Botafogo, né cara Tem que ser assim Vai ter que dar vida em campo Porque é um título de campeonato brasileiro que está em jogo Bela noção ali de espaço que ele teve Bela leitura de jogada Fez a leitura certinho Conseguiu travar Machucou, foi com tudo Bateu as costas na trave Mas o importante foi isso Foram poucos lances Mas os lances que a gente viu do Bastos aqui A gente conseguiu ver um passe ali de direita A gente conseguiu ver algumas coisas interessantes A probabilidade é que ele continue crescendo com a camisa do Botafogo É... Na temporada de 2024 Ele deve ter muito mais oportunidade Deve jogar mais E aí vai poder mostrar se tem ou não realmente é potencial Para vestir a camisa do Glorioso Mas foi uma estreia bem interessante do Bastos Com o lance ali bem decisivo Lance que garantiu os 3 pontos para o Botafogo Olha aí O Cuesta ele errou na primeira trave Depois quando voltou ele tirou Mas comentem embaixo rapazes O que vocês acharam da estreia do Bastos com a camisa do Botafogo Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Se vocês curtiram Muito importante o seu feedback É... O Botafogo ganha mais uma opção de zagueiro no elenco O Botafogo tem o Adrielson Tem o Cuesta Tem o Filipe Sampaio Que ele divide opiniões da torcida do Botafogo Muitos não gostam dele E agora ganha o Bastos É... Com uma opção para jogar pelo lado esquerdo Por exemplo Quando o Cuesta não puder jogar Agora você tem o Bastos Como no zagueiro canhoto Para entrar em campo Também pode jogar no lugar da Adrielson Já que como eu te falei Ele é ambidestro Joga com as duas pernas Gostei da estreia do Bastos Tem tudo para continuar a crescer Beleza irmão Esse foi o nosso vídeo Se vocês curtiram Explode o botão do like Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Compartilha esse nosso vídeo Todos os grupos de Botafogo do WhatsApp Eu fico nessa Abração do Francesco É nóis Fui!